Música Ok, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa aqui com o Nuno Abdu Bem-vindos a todos os telespectadores do Blume Channel Atenção, hoje tenho um convidado super especial Uma das melhores vozes da música tropical de todos os tempos Posso assim dizer, Johnny Ramos Bem-vindo a esta conversa com o Nuno Abdu Como é que estão as coisas desse lado, Johnny? As coisas aqui estão bem, quer dizer, bem, todo mundo está nessa pandemia Mas aqui na Holanda pelo menos ainda temos um pouquinho de liberdade Mas eu fico em casa quase, eu frequento, eu vou em casa, casa, estúdio E no estúdio não tem ninguém também, então estou bem Ok, altamente, altamente Tu em que cidade é que estás na Holanda? Rotterdam Ok, Johnny, tu passaste aí a vida toda Como é que o Johnny Ramos vai parar na Holanda? É pá, por causa dos meus pais, emigraram para a Holanda E eu não sei cá Ah, nasceu daí? Ok Exatamente Tá bem, tá bem É pá, é que a gente aqui ouviu sempre o Johnny Ramos a cantar em crioulo Então, é assim, o teu crioulo é tão perfeito que a gente fica a pensar que nasceste e cresceste lá só depois é que foste para a Holanda Não, 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 não é tão perfeito também o meu crioulo Ah, mas pronto, como eu posso dizer Aqui tem comunidade cabo-verdiana, não é? E eu aprendi a falar crioulo aqui Só que, quer dizer, quando ela foi para Cabo Verde, primeira vez Aí eu notei que, bom, ainda mais que eu notei É pá, o meu crioulo ainda não está muito bom, tá? Eles dão conta logo Mas o meu período no Splash, o meu crioulo melhorou bastante Ok E, já, funciona também assim Sempre quando eu estou em Cabo Verde, depois de uns dois, três dias Já estou a adaptar mais na linguagem ali no crioulo Pronto, dos caberdeanos lá E sempre tem um pouquinho de diferença, né? Um sotaque um pouquinho diferente Isso sim, porque eu não achei a cá E, se calhar, estás a ouvir no meu português também Que é, estás a ouvir no meu sotaque também Mas isso, pronto, faz parte de mim Faz parte, faz parte Joni, falaste agora aqui no Splash Foi, sem dúvida nenhuma, uma plataforma que permitiu-te dar saltos muito altos Não é? O projeto Splash Sim Pronto, não Quer dizer, o Splash não era um projeto Era mesmo uma banda Bom, pode considerar um projeto também Mas era uma banda Que, já, e através de um projeto sim, que é a MoBase Pronto, eles deram conta de mim De mais uma pessoa na Holanda, em Rotterdam Que cantavam E, e me convidaram para, na altura, a Milena saiu do Splash E eles estavam à procura de um, mais um cantor E eu entrei Muita experiência no palco com eles Com banda mesmo É, o que é muito fixe E também, muitas viagens para Cabo Verde E, e também, Mozambique, também teve, não, peraí, Splash E, ah, com Splash foi para Mozambique também Que lembranças é que tu tens dessa viagem para Moçambique? O que sempre vai ficar na memória, acho que até dia de morrer É a recepção, né, dos mozambicanos Foi um grande show, no, acho que, Campo Machaqueno Exatamente E, muita gente, multidão Era, era, uma das primeiras vezes que eu, para uma multidão E, já Então, muita gente a vibrar É, pá, isso é muito Foi muito, muito, muito Tu tens muitos admiradores Tens muitos fãs em Moçambique Que estão com saudades de ti Sabemos que estás com trabalhos novos Como é que está, neste momento Tirando esta paragem que tivemos que fazer, forçadamente O Johnny Ramos 2020 O Johnny Ramos 2020, como é que está? Em termos de novo material Eu tenho músicas preparadas Está no fase final da mistura e misturização Estou naquele vai e vem, né Tipo, agora é tudo com distância Então, já Para já, para já, eu já fazia isso E eles mandam um mix Eu, para eu, já E estamos naquela fase de finalizar Agora, por causa dessa situação do, 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 do Corona Bom, ainda não sei, né Vou preparando as coisas Até onde eu tenho que decidir É, pá, vou lançar neste período Sem vídeo, então Ou vou conseguir fazer um vídeo Ou whatever Mas ainda, pronto Ainda não sei O que tu aconselhas? Johnny, eu sou um dos teus pais Eu estou com saudades de te ouvir Então, eu digo, lança já Lança já Lança já mesmo Ok Tenho certeza absoluta Que vai ser um trabalho espetacular Então, manda vir Manda vir Mas a atenção É, é, é diferente É diferente Diferente do que Vocês estão acostumados De, 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 de mim Axel Quer dizer Uma, vou, vou Tenho, estou Estou a preparar um EP Quer dizer E vou dar um pouquinho De, o, o, o que a gente já É esse pouquinho De, o Johnny Ramos E também tem que, pronto Vou com essa nova onda Os novos beats Novos cheiros Estou a trabalhar Com, com um, um produtor angolano Que é, DJ Capuata um songwriter produtor também, Joe Easy brasileiro que vive em Angola nova geração para dar outros vibes mas ao mesmo tempo hoje não este ano era para fazer show de 30 anos em vários 30 anos de carreira em vários países isso se calhar vamos ter vamos fazer agora só 2021 vão ser os 31 anos de carreira não, não acho que 30 acho mais bonito ok, ok, também ainda vais ter muitos mais anos de carreira para a gente celebrar e cada vez com melhor qualidade e melhor conteúdo, Johnny, houve uma altura é como eu te disse eu já te acompanho desde muito cedo e houve uma altura que tu passaste para o Just Jay e deixaste um bocadinho o Johnny Ramos de lado certo ou estou errado? ok sim, isso sim mas isso já já são anos atrás foi é para ver se eu acompanho isso já são anos anos atrás sim, sim passei por um momento é difícil para manter o foco só em cantar ou só em produzir as duas coisas eu gosto de estar no estúdio mais do que de estar no palco mas ao mesmo tempo também quando estou no palco também me dá alegria acho que gosto de alternar as coisas ok das tuas músicas todas que marcaram e continuam a marcar muita gente existe alguma que continua sendo até hoje a tua música favorita não não tenho só uma é impossível tenho algumas tenho algumas que marcaram por por sucesso que eles fizeram mas tenho como Largal Largal por exemplo também o joi tem um só para mais uma chance eu mais uma chance mais uma chance dá um mais uma chance dá mais uma chance um mais uma chance e e e por porque marcar também épocas, tem fé no meu tempo no Splash, dar mais uma chance no meu tempo no meu base, quer dizer, era mais ou menos na mesma época. Largar o primeiro Guerra do Sul de 2004 no meu primeiro álbum, Boa Morte a Complicar, também mesmo Álvaro. Então, cada música tem a sua história, tem uma característica. E muitas vezes também, não, muitas vezes não, mas tem músicas também que eu pessoalmente não gosto muito de cantar, mas um pouco de... Yeah, quero que eu canto essas coisas, tá vendo? Yeah.